Bom dia! Boa tarde! Boa noite dorameiras! Hoje eu irei falar de um dorama chinês, que ele é rapidinho, a cada capítulo é mais ou menos dia 10 ao 12 minutos, tem 25 capítulos e é aquele dorama fofo, os chineses, porque os doramas dos chineses eles são fofos, que é, e esse dorama ele chama a crush on my ex-husband, que é meu ex-marido em português, é a crush do meu ex-marido. Então, gente, Karina, esse dorama fala de um casal que é o casado, porém, há uma menina que ela dá o de cima do marido da nossa prota, e do prota também. E aí, esse marido dela, ele, a hora que ele quer pensar, refletir e tudo, ele vai para um apartamento, e esse apartamento, essa menina, ela mora do lado. Então, ela, a mulher, ela nem sabe que o marido, ele tinha um apartamento, olha só, olha a falta de diálogo, o de um casal. E aí, ela, ela vê essa, a menina, entrando no apartamento, junto com o marido dela. E nisso, ela acha que ele a traiu, que ele está traindo ela, e ela pede de cara o divórcio. Ele, frio, lindo. Ele, frio, ele, não, pergunta para ela, o motivo que ela quer o divórcio. E ela não fala, ela só fala que ela quer o divórcio. divórcio. E aí, ele, eu falo, ok. Ponto. Porém, eu, eu, eu quero que, que, eu, eu, você, more comigo durante um mês, e aí, após um mês, é o, nós vamos afinar o divórcio e falar, falar, é para minha família. E nisso, gente, e ela, 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 ele vive com a mãe, o dele. E aí, ela vai e começa a fazer o, o, o tudo que ela, ela não fazia antes. Ela, ela é franca, ela fala a verdade, ela, ela é patada. e a outra, que a, a, o sogra, sempre foi, a, a contra, o casamento. E aí, a, e aí, ele, vai e a, o defende, a outra, ele dá de cima dele, a sogra, o juda, a outra, isso eu achei horrível, que antes dele separar dela, antes de o da sogra saber, ela já, o juda, o da Valfrey, a hora que ela, o soube que ele iria separar, aí que ela foi e fez o tudo, e para outra ser dele, há pessoas assim, gente, eu não sei, mas que eu ia até, eu ia, isso aí, com a certeza absoluta, eu ia, e é duro, e não é fácil, não é fácil não, e aí, gente, essa outra menina, ela é irmã da nossa prota, e há um grande segredo, é nesse dorama, é porque a nossa, a prota acha que ela é filha de um casal, e ela não é filha deles, ela é filha, ah, o do, o Tiva, e aí ela o diz, a cobre que ela é filha, o dos homens mais ricos da China, onde ele, ah, o do, o do, o do, a irmã dela, que é uma chata, é uma, é tudo jovem, é tudo jovem, e aí, e aí, eles irão, achar, achar a verdade, ela está grávida dele, ela não falou com ele e assim uma coisa que eu achei é muito estranho que nesses 25 capítulos ela não falou para ele que ela estava grávida dele, mas ela não estava o tempo passou, não houve barriga, isso que eu achei estranho e erradíssimo não houve barriga, não houve neném, era só ela que sabia que estava grávida, a mãe dela e os amigos e ele nada assim, mas é um dorama nota 8, em 10 nota 8 que eu que essas coisinhas eu achei falhas, espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje, beijos, tchau tchau, honra e clara